E aí, Marombada, bem-vindos à Casa Maromba, tamo junto! O projeto de 10 quilos em 10 dias vai voltar, meu querido, minha querida! E agora você pode participar, porque uma das pessoas vai ser sorteada, a outra vai ser escolhida por mim, mas uma vai ser sorteada e o sorteio já tá rolando no Instagram. E essa pessoa, meu querido, pode ganhar muita, vai ganhar muita suplementação cocteleira, camiseta. Meu Deus, tá curioso? Fica aí, se inscreve no canal, deixa aquele like que hoje a gente vai falar tudo sobre o projeto de 10 quilos em 10 dias que tá de volta! Tamo junto! E aí, Marombada, voltamos! Bem-vindos à Casa Maromba! Antes de tudo, e não menos importante, segue a gente no Instagram, arroba Casa Maromba. Todos os reviews, todas as novidades, segue primeiro no Instagram, pra depois vir aqui no nosso canal no YouTube. E nosso Instagram vai ter o quê? O sorteio! Um dos participantes de como ganhar 10 quilos em 10 dias vai ser sorteado, meu querido, minha querida! Então corre no Instagram, que ainda dá tempo! O sorteio vai ser dia 20 de junho, meu querido! Então não perde tempo, comenta lá, vê todas as regras. Meu querido, e quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar. Corre lá, faz seu comentário pra você ser sorteado. Um dos participantes vai ser sorteado. E ele vai receber, meu querido, minha querida, muita coisa. Olha, é muito suplemento, ó, hipercalórico, dois quilos desse hipercalórico, tá? Falando nisso, eu vou falar pra vocês o que que é o projeto de como ganhar 10 quilos em 10 dias. A gente vai pegar duas pessoas, tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar os suplementos. E quais suplementos? Pra quem já quiser comprar e fazer junto, porque vai começar dia 1º de julho o projeto, tá? Fazer junto, a gente vai explicar como você vai consumir, como você vai fazer pra ganhar peso rápido, beleza? Tá bom? Vamos falar do projeto. O projeto vai pegar duas pessoas. Uma pessoa eu vou escolher, vai ser daqui de Goiânia. Pra quem não sabe, eu sou de Goiânia. Uma pessoa bem magrinha mesmo. Essa eu vou escolher. A outra, meu querido, minha querida, muita gente mandou direct pra mim falando, sorteia, opa, cursou aqui. Sorteia, sorteia, sorteia. Então, uma pessoa vai ser sorteada. Uma vai ser escolhida, outra vai ser sorteada. Antigamente, as duas iam ser escolhidas. Por tantos pedidos, a gente vai sortear uma. E tá lá no nosso Instagram. Sorteio já saiu. Corre lá, meu querido, minha querida. Pra você ganhar muitos suplementos. E todo o suporte pra você ter um grande crescimento muscular e ganho de peso. Gente de Deus. Muito bom. Então, vão ser duas pessoas. Se você é de Goiânia, manda direct pra mim no Instagram. A pessoa que eu escolhi tem que ser acima de 18 anos. E tem que ter um Instagram ativo, tá? Tem que postar stories. E tem que participar do nosso canal. Vai ter filmagens todo dia com essa pessoa. A pessoa tem que ter disponibilidade de horário. Também, meu querido, minha querida. Então, a gente vai filmar praticamente todos os dias com essa pessoa. Todos os 10 dias, tá? E nesse projeto, pra quem duvida, eu já fiz ele e tem vídeos aqui no canal. Comigo deu certo. Com a outra pessoa, não sei se vai ganhar 10 quilos. Mas pelo menos os 5 quilos é com toda certeza. Tá? 5, 6, 7 quilos. Isso é certeza, meu querido, minha querida. O importante é que vai ganhar ainda suplementação. E vai aprender a alimentar pra ganhar peso. A gente vai ensinar tudinho. Até treino a gente vai ensinar, meu querido, minha querida. Ah, Lele. E qual é a suplementação? Vou falar aqui a suplementação pra vocês conhecerem. Até agora, eu não tinha falado qual que era. Agora eu vou falar essa daqui, ó. Vai ser 2 quilos desse hipercalórico aqui da Growth. Todos os produtos são da Growth. 2 quilos desse hipercalórico, tá? Tem um vídeo no nosso canal no YouTube só sobre ele. Não vou falar aqui que ele é em todo o projeto, tá? Ah, e 1 quilo desse daqui, ó. Então vão ser 3 quilos de hipercalórico que você vai ganhar, meu querido, minha querida. Ó, 1, 2 desse e 1 desse. 1 é diferente do outro. 1 tem composição diferente do outro. Até o carboidrato. Esse daqui tem maltodextrin na composição. E esse daqui tem o oxymazine. Então, um e o outro, você vai consumir de forma diferente. Então, dia 1º de julho, a gente já vai ensinar pra você como você vai o quê? Consumir cada um deles e o horário que você vai consumir cada um deles. Então, se você quiser já comprar no site da Growth, já entra lá. gsuplementos.com.br, usa o cupom desconto casamaromba. Beleza? Então, se você quiser já comprar pra fazer junto o projeto, vai ser top, meu querido. Então, 2 quilos desse e 1 desse. 1 quilo de whey protein da Growth. Mas tem que ser o quê? O 80%, porque tem maior quantidade de proteína por dose. O que eu gosto é de sorvete de creme e mousse de maracujá. O sorvete de creme é mais neutro, o mousse de maracujá já é mais gostosinho, mais docinho. Aí você escolhe qual que você quer, mas esses dois são os que eu mais gosto. De banana também, acho super gostoso. 1 quilo desse daqui. Mais, mais. Creatina, monohidratada normal. Não precisa ser querapur. Pode ser a normalzinha, que é mais barata. Esse daqui já é de 250 gramas, então a pessoa vai ganhar uma de 250. 250, meu querido. Dá quase 3 meses de creatina. Então, é muita creatina que essa pessoa vai ganhar, meu querido. Então, 250 gramas de creatina. Se quiser comprar o de 100 gramas, pode comprar pra dar um mês? Pode comprar. Mas já compra de 250 pra você ter mais suplementação. E a outra, polivitamínico. Vitaminas e minerais. Tem muita gente que não cresce porque falta vitaminas e minerais no corpo. E nesses dias, pra aumentar o sistema lógico, é muito bom um polivitamínico. E esse da Growth é 100% quase todas as vitaminas e minerais. É bem completo e bem barato também. Então, esse daqui, meu querido, é show de bola. Vai auxiliar muito no crescimento muscular. Então, esse é o kit. Mas a pessoa ainda vai ganhar uma coqueteleira da Growth de brinde e uma camiseta da Growth. Uma camiseta cavada da Growth, ó. Meu querido, tudo novinho, tudo direitinho pra essa pessoa, meu querido. É muita suplementação. Não, meu querido, olha isso aqui. Não, você não tá entendendo. É uma coisa demais, meu querido. Olha, não, eu tô dando conta pra segurar. É muita coisa. E se você quiser participar do sorteio, entra no nosso Instagram, arroba Casamaramba, que tem o quê? Todos os dados pra você fazer o sorteio, tá? Você tem que marcar duas pessoas, seguir a Growth. Tem muita coisa lá. Dá uma olhadinha lá. Segue, meu querido. Que vai dar bom. Vai ser bom demais. Você pode ganhar esse kit. Agora, se você é ansioso, ansiosa, né? Fala, ah, eu não ganhei nenhum sorteio, mas eu já quero comprar esse trem logo que eu quero ganhar 10 quilos em 10 dias. E, lê, lê. Aí faz o seguinte, entra no site da Growth. www.gsuplementos.com.br Uso o cupom desconto CASMAROMBA. Lembrando, vai ser o quê? 2 quilos desse, 1 quilo desse, 1 quilo desse whey aqui. Tá? Creatina de 250 gramas. Mais polivitamina. Essa é a suplementação. Beleza? E, se você quiser, é bom você comprar uma cocuteleira. Que você tem que levar água pra academia. E uma camiseta da Growth pra ficar fardada. Essa cocuteleira, essa camiseta é bem baratinha. Gente, é muito barata. Esse kit completo, você pode pensar que é caro. E não é, tá? Tudo isso daqui que eu te falei, que eu te mostrei aqui. Tudo isso sai mais barato do que um hipercalórico importado. Sabe por quê, meu querido? Você tá comprando direto da fábrica. A Growth só vende no site da Growth. www.gsuplementos.com.br Usa o cupom desconto CASAMAROMBA. Que você vai ter um descontão. E vai fazer o projeto junto comigo, gente. Já compra logo. Já espera o frete chegar. Meu querido, já deixa em casa. Deixa lá guardadinho. De 1º de julho, ó. Já começa junto comigo. E com toda certeza, você vai ter grandes resultados em pouco tempo. A gente vai passar alimentação. Vai te passar como consumir essa suplementação. Os horários direitinho. Tudo, 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 tudo pra você fazer junto. Treino? Treino também. A gente vai filmar todo dia os treinos da pessoa que for selecionada aqui em Goiânia. Falando nisso, se você é de Goiânia. Quer participar, quer ganhar toda essa suplementação de graça, meu querido, meu querido. Uma pessoa vai ser selecionada. Manda direct pra mim. Converse comigo que eu vou analisar seu perfil. Ver o seu peso. Tudo direitinho. Falando nisso, a pessoa tem que ser bem abaixo do peso. Tá? Supondo 1,70m, 60kg. Supondo. Tá? Então, seria mais ou menos por aí. Porque uma pessoa já que tá com o peso ideal não vai fazer tamanho de diferença. Eu quero um magrinho pra ver total diferença nesses 10 dias. Tá bom, gente? Participar. Só entrar lá no nosso Instagram, arroba Casamaromba. Manda direct se for de Goiânia. Quer participar do sorteio? Vai lá. Vê as regras do sorteio e participa. Quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar. Quer comprar? No site da Growth. Growth de suplementos.com.br e não esquece de utilizar o cupom de desconto Casamarão pra ter aquele descontão. E a Growth tem política de frete grátis. Dependendo do valor, pro seu estado o frete é grátis. As vezes você junta os amigos, compra todo mundo junto e todo mundo ganha peso e fica fortinho, meu querido. Aí a ganga vai ficar forte. Você, minha querida? Falando nisso, muita gente vai perguntar. É só homem ou mulher? Não. Mulher que tá magra? Esse kit aqui é muito bom. Vai dar muito resultado, minha querida. Você vai engrossar aquelas pernetas suas, minha querida. Eita! Vai mudar sua vida, minha querida. Você, meu irmão, praceta vai crescer, peitão vai crescer, vai dar uma crescida muito top. Beleza, gente? Ó, pra quem gostou do vídeo, deixa aquele like. Você que tem um amigo que tá magrinho e magrinha, compartilha pra eu, pra ela. Pra ela, ou pra ela comprar, ou pra ela participar do sorteio, ou pra ela, se for de Goiânia, às vezes ser selecionado, meu querido, minha querida. Pode ser tanto homem quanto mulher, tá? Compartilha pro seu amigo, pro seu amigo. Se inscreve no canal, porque aqui sempre tem um vídeo novo. E comenta, coloque aí, ó, sorteio top, 10 quilos em 10 dias top. Quanto mais like você deixar e quanto mais você comentar, meu querido, Mas esse vídeo vai dar mais ranqueado no YouTube. E a gente vai fazer mais sorteios e mais projetos aqui no canal. Ele, ele, não perde não, gente. Brigadão pra todo mundo que assistiu. Brigadão a Golfo por enviar todos esses produtos e ajudar a gente nesse projeto. Brigado de coração mesmo. Brigadão pra todo mundo. Bem-vindos à Casa Maromba e tamo junto. Brigadão pra todo mundo.